Música 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 Eu não sou curioso? Não, vai! Mostra você dirigindo agora! Não é possível, porque não vai ter uma gracinha só do que eu estou gravando Você está se segurando? Ah, tá! Tá bom! Pronto, a buzinada que eu estou gravando A buzinada que é o de menos Que isso, meu irmão? Que que é isso? Que que é isso? Música 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 Ó, gente, café da manhã pronto, então Um pedacinho de melão com chia, né? E uma fatia de pão de forma com dois ovos Então esse é o meu café da manhã Normalmente eu fico alternando entre mamãe, melão e banana Música Música Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Agora sim, né? Oficialmente Então falando com vocês Eu cheguei da academia Fiz o meu café da manhã E não vim aqui conversar com vocês, né? Porque eu fiquei resolvendo algumas coisas no iPad de edição de vídeo Acabei esquecendo Mas, então, hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto E agora já são 11 e 14 Então eu vou começar a preparar o almoço E qual que é a ideia do vídeo de hoje? Quero trazer vocês pra mostrar, né? Como que tá sendo a minha rotina Tudo que eu como em um dia A minha alimentação E também nós vamos fazer algumas marmitas hoje na parte da tarde Como hoje é quarta-feira Eu vou fazer só pra esse finzinho de semana, né? Esse restinho de semana que a gente ainda tem pela frente, tá bom? Então não vão ser muitas E eu já até gravei um vídeo desse aqui pro canal Só faz um pouquinho de tempo Muita coisa mudou A minha alimentação mudou O meu corpo vem mudando Mudei de nutricionista também E eu quero aproveitar pra já recomendar a minha aqui pra vocês hoje nesse vídeo Porque eu acho que vale muito a pena, viu? E é isso, gente Chega de rolação Bora começar logo a fazer o almoço de hoje Antes de começar então a preparar o almoço Eu vim aqui rapidinho falar com vocês Dar algumas introduções no vídeo de hoje, né? Começando pela minha nutricionista Eu vou deixar aqui na tela pra vocês Mas ó, quem está me acompanhando agora é a Carol Merizio Eu acredito que eu estou pronunciando certo Eu espero que sim Mas vou deixar o arroba dela, né? O print aqui também na tela pra vocês poderem ir lá acompanhar o trabalho dela Eu conheci ela por indicação, gente Assim, eu estou amando Tem três meses, vai fazer quatro meses Que nós estamos juntos, né? Que ela está me acompanhando E assim, depois que eu comecei a fazer a dieta com ela Gente, muita coisa mudou Muita coisa se tornou mais leve nesse processo de seguir dieta, sabe? E fácil também pra mim, sabe? Eu tenho aqui no celular Deixa eu mostrar pra vocês Toda a minha dieta já pronta no aplicativo Hoje em dia, como já estou com ela há bastante tempo Já vai fazer quatro meses Eu já sei a minha dieta Porque a gente só faz algumas adaptações Mas assim, o básico, sabe? A minha dieta Então a gente vai fazendo algumas adaptações E daí de vez em quando eu abro o aplicativo Só pra dar uma confirmada Mas eu já sei de cor Então vamos no almoço Hoje eu vou fazer arroz Tem feijão cozido E vou fazer carne moída E daí vou fazer uma saladinha também E cenoura na air fryer Que, gente, assim, eu não gostava Nunca gostei Hoje eu não estou gostando um pouquinho mais, sabe? Mas eu nunca gostei de cenoura Legumes em geral, sabe? Sempre tive muita dificuldade pra comer Antes de fazer a dieta Não tinha no meu prato Nunca teve Então agora eu estou conseguindo Comer com mais facilidade, sabe? Principalmente dessa forma que eu vou ensinar vocês hoje Que eu estou fazendo E uma coisa que me ajudou bastante Quando eu comecei a passar com a Carol Foi que ela não colocou Uma quantidade exata Que eu precisava comer por dia de legumes Sabe? Ela deixou à vontade E, gente, isso fez uma diferença tão grande pra mim Sério, tornou, assim, muito mais leve esse processo, sabe? Porque eu comia Porque eu sabia que eu preciso, né? Eu sei que é necessário Mesmo não gostando Eu me forço a comer Mas isso era muito ruim pra mim, sabe? Me forçar a comer E, tipo, uma quantidade grande Então, assim, quando ela fez essa pequena adaptação De colocar à vontade Gente, mudou muito pra mim Muito Claro, hoje em dia eu tenho uma percepção melhor, né? Assim, faço mais escolhas melhores Mas Isso mudou muito Então, assim, eu tento colocar sempre mais no meu prato, né? Cada vez mais Porém, essa pequena mudança que ela fez no começo Me ajudou muito E ela atende online Atende presidencial também Em Santa Catarina Florianópolis Vou deixar certinho as informações aqui na tela pra vocês E ela atende online também Eu faço meu atendimento com ela online, né? Tiro as medidas na academia, enfim E é muito legal Muito gostoso Ela é uma pessoa maravilhosa Eu recomendo de olhos fechados pra vocês Então, bora fazer a comida Que eu acho que eu já falei demais Então, bora fazer a comida Tchau, tchau Tchau, tchau 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 marmitas que eu fiz e nem no sábado eu pretendo fazer macarrão mudar um pouquinho o carboidrato então é isso, gente vou fazer agora o meu jantar que é rap com frango, né, porque eu deixei ele separado e alface não sei se eu vou colocar alface ou tomate mas acho que eu vou colocar uma folhinha então alface mesmo e daí vou ficar editando o vídeo no iPad que eu preciso finalizar pra amanhã e aí 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 finalizei então o meu dia jantando o rap de frango com saladinho que eu falei pra vocês e depois eu só fui pra sala mesmo deixei passando um filme comecei a editar uns conteúdos no iPad e foi isso, gente o meu dia é basicamente essa minha rotina de alimentação se vocês tiverem gostado comenta aqui pra eu saber e até o próximo vídeo um beijo e tchau tchau tchau